O argamassa fica assim, é só esfregado, porque tem uns blocos que são muito rústicos e outros menos rústicos. O certo mesmo, aqui ó, a própria textura areosa, passar e fazer assim com ela. Eu acho que segunda-feira cedo, eu achei que com uma barrica, risca tudo. O tanto de massa é o mesmo que vai, porque ele vai preencher onde a massa vai preencher depois, ó. Apenas estaria fazendo a textura em duas etapas. Tá vendo, hein? Tchau. 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 Tchau.